E aí gente do YouTube, do Instagram, grupo de Facebook, WhatsApp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, esse que voz fala é o professor Josimar, estou aqui para mostrar para vocês os nossos novos modelos como os frisadores, modelos 2021, maiores informações sobre nomes, preço, vou deixar o link desse vídeo aqui, onde você está vendo aí na tela, onde eu apresento eles para vocês com nome e preço para vocês. E lembrando que nós temos aqui no nosso canal mais de 700 videoaulas onde fala tudo sobre flores, tá bom? Então se você quer ficar sabendo mais sobre esses frisadores, assista o vídeo aí que eu deixei o link para vocês, tá bom? E aí eu venho aqui também gente, para avisar vocês que fechamos uma parceria com o professor Alex, do Arte Safira, onde vamos trazer várias aulas com ele, para que possamos trazer mais conteúdo com mais frequência para vocês. E essa junção de parceria só vai enriquecer mais o nosso conhecimento. Já aproveite, se inscreva no canal dele, Arte Safira, procure aí no YouTube Arte Safira, se inscreva no canal dele, adicione o sininho para você receber os novos conteúdos. Eu vou deixar o link aqui do canal dele, do professor Alex, Arte Safira, para vocês se inscreverem, tá bom? E aí já aproveite gente, mete o dedo aí nessa bagaça aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like, para que o nosso canal tenha um crescimento mais rápido com vocês se inscrevendo. E vocês que estão assistindo o nosso conteúdo e não é inscrita, se inscreve! Então meninas, agora, para vocês aprenderem rápido esse método de fazer essa rosinha, é bem simples, tá? O molde como sempre vai estar lá no meu blog, artesafiraartesanatos.blogspot.com.br Tá? É bem simples de fazer essa aqui. Vocês só vão precisar de duas pétalas e uma cétula. Tá ok? Vocês vão pegar a cola aqui, a Tec Bond. Vamos pegar a primeira pétala, vamos botar a cola aqui nela e apertar uma ponta na outra. Tá ok? Vai ficar assim, ó. Aí vocês vão colar, vão colocar a cola, um dos dois pinguinhos de cola nas duas pontinhas. Tá ok? E... E apertar, pressionar em cima da primeira. Tá ok? Daí a segunda e a terceira, a quarta, tudo o resto do mesmo jeito. Vocês vão dar dois pinguinhos de cola, tá ok? A primeira parte vocês colam por cima da última que vocês colou e a segunda vocês põem do lado. Tá ok? Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Artes Safira. Meu nome é Renata Guiar e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um mini buquezinho pra usar como ponteira de lápis ou caneta. Só que antes eu quero pedir pra você que não é inscrito, pra se inscrever aí no nosso canal, é só clicar nessa tarjinha vermelha aí embaixo do vídeo. É rápido e fácil. E pra você também que quer participar conosco nos grupos lá no Facebook, o Artes Safira, Flores e Bonecos GVA e Flores GVA e outros arizanatos, o link do grupo vai estar aí na descrição, é só clicar que você vai direto, tá ok? Bom, pra começar eu quero mostrar essas rosinhas que a gente já fez aqui. Elas vão estar em outro vídeo. O vídeo vai estar aí pra você clicar rapidinho, é só clicar que você vai direto pra lá. Ou dá uma procurada aí nos nossos vídeos que você vai achar como faz essa rosinha, tá? Eu vou deixar ela de lado por enquanto e eu vou fazer primeiro a parte que a gente vai revestir a caneta ou o lápis. Depende aí do que você quiser. Eu peguei um pedaço de EVA da cor da rosa. Se você for fazer uma rosa branca, você vai usar um pedacinho de EVA branco. Vou medir aqui, ó. Vou tirar um pouquinho, que eu achei muito comprido. E vou girar a caneta aqui. Pra quê? Porque essa vai ser a base. É aqui que a gente vai colar a bolinha de isopor. Não, vou fazer assim bem justinho. E vou passar a cola aqui. Lembrando que a cola que eu utilizo aqui é a cola Tec Bond, cola instantânea, tá? Depois de colar, eu vou dar uma torcida aqui, ó. Pra poder tirar a minha caneta. Você vai girando e girando até sair. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha bolinha de isopor. Essa é de 20 centímetros, 20 milímetros, perdão. E eu vou colar o EVA aqui. Lembrando que como eu vou utilizar a cola Tec Bond aqui no isopor, eu já revesti ele com fita crepe, ó. Como dá pra ver aí. Eu revesti ela todinha com fita crepe. Porque se tiver contato da cola instantânea da Tec Bond com isopor, ela derrete. Então, eu vou pegar, vou passar a cola aqui. E aí E agora eu vou começar. Além das rosinhas, eu fiz um matinho pra também colocar eles aqui, ó. Esse matinho é aquele mesmo matinho que a gente já tem um vídeo ensinando. Não tem segredo. Aqui a única diferença é que a gente não vai precisar utilizar o arame, tá? A gente vai só recortar uma tirinha de EVA. Essa é bem pequenininha, ó. Vai ser de acordo com o proporcional com o tamanho das rosinhas. É só um pouquinho maior, meio centímetro, mais ou menos. Maior que a rosinha, ó. Porque se vai ficar muito grande, vai acabar até cobrindo. E não tem segredo, ó. A gente recortou. Coloquei ela na sanduicheira pra esquentar. Ela vai dar essa leve dobradura pra trás. Ela vai dar uma curvada pra trás. E a gente vai enrolar ela aqui pra fazer o matinho. Vou passar a cola. E tá pronta. Então, eu vou começar colando os matinhos, tá? Eu fiz só quatro matinhos desse. Que pra mim já vai estar de bom tamanho. Não precisa colocar mais. Se você quiser colocar mais, pode fazer mais também. Então, eu vou passar a cola. E agora, eu vou vim colando as rosinhas. Eu fiz quase 20 delas. Eu não sei se eu vou utilizar todas. A gente vai vendo aqui de acordo com a montagem. E agora, eu vou passar a cola. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto